Olha, a vacina contra a Covid-19 volta a ser aplicada hoje em crianças, a partir de seis meses. Então, bebês e crianças aqui em Goiânia. Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza, que está com o secretário de saúde aqui da capital e vai mostrar como vai ser essa retomada da aplicação das doses, né, Pathy? Exatamente, Manu, a gente mostrou essa semana que chegaram essas doses aqui para Goiás, foram distribuídas, então, para as regionais, para os municípios. Goiânia recebeu mais de 20 mil doses, tanto da baby quanto da pediátrica. Hoje o pessoal já correu aqui para poder fazer a vacinação, muitos pais já estavam esperando por este momento, tem até uma pequena fila aqui nos ciames do setor Pedro, né, na central de imunização. E quem vai dar os detalhes para a gente dessa vacinação é aqui o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. Bom dia para o senhor, todo mundo pode se vacinar, tem vacina para todo mundo nessa faixa etária, e aí dos seis meses até os 11 anos de idade, né, que engloba tanto a baby quanto a pediátrica. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela e telespectadores da Record. Realmente, esse momento era esperado de manter a campanha de vacinação ativa. São mais de 20 mil doses que chegam agora para o município de Goiânia, e a Secretaria Municipal de Saúde, com toda a responsabilidade que vem tratando a vacinação, imediatamente já disponibiliza o acesso da população a essa vacina. Então, lembrar que a vacina baby, ela está disponível para aquelas crianças de até 5 anos de idade, e que a vacina pediátrica, ela está naquele intervalo dos 5 aos 11 anos de idade. A vacinação para 12 anos, ela não teve nenhuma interrupção por falta de doses e segue, então, ativa. 72 salas de vacinação no município estão disponíveis. Lembrando que a baby, pelas características de evitar a perda da vacina, 4 pontos estão distribuídos na cidade. Na unidade de São Carlos, no Centro Municipal de Vacinação, aqui no Pedro Ludovico, no Goiá e no Cais do Urias. Lembrando que 2 unidades, CMV e Urias, funcionam aos finais de semana. Não é 24 horas, mas funcionam aos sábados e aos domingos. Para a gente informar aos pais quantas doses cada criança deve tomar aí, tem uma diferença, né, da baby para a pediátrica. É, a baby, ela tem uma dose a mais para garantir o esquema vacinal completo. Enquanto as outras vacinas são duas doses, a baby precisa de uma terceira dose para se finalizar como esquema vacinal completo. Mas importante é lembrar para que todas as pessoas estejam atualizando o seu calendário vacinal. As crianças, nós sabemos que é um desafio, e aqui nós chamamos a responsabilidade dos pais, dos avós, dos responsáveis. O poder público está fazendo a sua parte, mas é importante também que a preocupação com as nossas crianças venha dos responsáveis. Quanto aos adultos, nós sempre tivemos um grande gargalo. A população mais jovem, de 18 a 59 anos, sempre tem sido uma faixa etária de difícil convencimento de manter o calendário vacinal atualizado. Então, nós chamamos mais uma vez a responsabilidade para que todos, como uma regra de civilidade, de proteção, de um gesto de carinho e solidariedade a todas as outras pessoas, pois um jovem que tem uma doença branda pode transmitir uma doença grave a uma pessoa em condições de saúde mais delicadas ou idosa. A gente lembra que no caso dos bebês, a imunidade é ainda menor, né? Com certeza. Os bebezinhos ali, eles têm no leite materno e toda uma estrutura ao nascimento ali mais frágil que necessita desses cuidados e a vacina salva vidas, né? Então, atualizar todo o calendário de vacinação, vacina contra polio, vacina contra sarampo, vacina contra tétano, ou seja, é importante nós estarmos atentos à vacina. Vacina previne doença, então não há motivo para deixar de tomar vacina. Muito obrigada pelas informações, Manu. A gente vem acompanhando a situação da vacinação aqui em Goiânia, em todo o estado. Na verdade, uma realidade do país vinha faltando nessa dose aí para este público infantil e agora chegou, segundo o secretário, aqui o suficiente para dar tanto primeira quanto segunda dose, a dose de reforço aí. Então, quem precisa pode se deslocar. No caso da vacina pediátrica, para qualquer um dos 72 postos aqui em Goiânia e no caso da vacina baby, para quatro pontos que ele citou aqui do bairro Goiá, aqui mesmo no setor Pedro, também no Urias Magalhães e no São Carlos. São esses pontos aí de vacinação para a vacina baby. O horário de funcionamento aí é das oito horas da manhã até as cinco da tarde. A gente lembra que aqui no setor Pedro e também no Urias Magalhães tem vacinação aos finais de semana e, inclusive, aos domingos ali nesse mesmo horário, viu, Manu? Das oito às cinco da tarde. Eu volto com você. Então, já sabendo disso, né? Já chegou o dose da vacina para você que, às vezes, durante a semana não tem tempo, fica mais corrido, já sabe que no final de semana tem, inclusive, no domingo. Então, pode correr para lá amanhã ou domingo para poder levar o seu filho ou a sua filha para ser imunizado e ficar mais protegido contra esta doença.